Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos. Música para aliviar o corpo e a mente. A psicoterapia, ela é uma prática musical utilizada num contexto clínico, que ela vai auxiliar no tratamento e na reabilitação de pacientes, trabalhando também uma prevenção, tanto na saúde física como na saúde mental. Já já você acompanha este bate-papo completo aqui no programa. E hoje é dia das notícias do cooperativismo brasileiro no Boletim MundoCorp. Ser é um fenômeno natural ao ser humano. Desde seu nascimento, somos induzidos a conhecer novas coisas todos os dias. Na preparação para a vida, o aprendizado que é inerente se junta à preparação profissional, que nos dará condições de navegar pelos ambientes onde estaremos inseridos. Sextou no Mundo Cooperativo. Música Pecuaristas estão aderindo à Ordenha Robotizada. E o sistema é todo inteligente. Detecta até o momento propício para a Ordenha, que acontece duas vezes por dia. A pecuária leiteira é o negócio principal do Renato, há 20 anos. A propriedade localizada em Orleans tem quase 70 vacas. Para otimizar na Ordenha dos animais, ele buscou um sistema robotizado. A gente que vem nesse sistema de produção leiteira há 20 anos, a gente procura sempre melhorar. E a melhora é realizada através de tecnologia, através de informações. A tecnologia é holandesa. E a retirada do leite de forma robotizada proporciona um aumento na produção e melhoria na qualidade do produto. No lugar do pasto, as vacas leiteiras ficam em um galpão como esse. Aqui, elas têm total liberdade para se alimentar. Então, essa tecnologia hoje funciona com fluxo livre. Onde todas as vacas que estão dentro desse confinamento, elas têm disponibilidade 24 horas por dia para serem ordenhadas assim que elas desejem. Então, elas acabam sendo ordenhadas 3, 4, 5 vezes por dia, conforme a produção de leite. Quando elas chegam aqui nesse box, elas passam por um processo de detecção por essas câmeras em 3D. Elas que fazem toda a leitura do animal. E aí, caso elas estejam aptas para a Ordenha, elas permanecem aqui que começa o processo. Caso elas não estejam prontas, elas saem por esse portão e aguardam a próxima vez. A leitura dos dados é feita nesse transponder, uma espécie de chip. Por meio dele, o computador identifica informações como data de nascimento, se elas estão no cio e até mesmo informações importantes sobre a saúde do animal. Todas as ordenhas delas, não é por dia, é por cada ordenha dela, ela passa por uma avaliação infravermelha que tem no braço do robô. Essa avaliação me dá eletrocondutividade, me dá se tem presença de sangue no leite, me dá se ela tem um leite com uma mastite, um leite mais aguado, com alguma anormalidade. De forma convencional, o leite é retirado duas vezes ao dia, com a tecnologia ela é ordenhada conforme a necessidade do animal, que vai até o box de forma intuitiva. A máquina aumenta a produção em aproximadamente 4 litros por vaca. Hoje nós estamos batendo 3 ordenhas ao dia. Teve um número significativo de 17 litros de média que tinha para quase 22. Deu um belo salto, né? E também com o mesmo custo, né? Vem aí o Boletim MundoCop de notícias. Oi Jade! Olá Bruno, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Jade Matias Peroni e estamos direto da redação da MundoCop com as principais notícias do cooperativismo. Está no ar mais um Boletim MundoCop de notícias. Gestão e capacitação, preparando o cooperado do amanhã. Aprender é um fenômeno natural ao ser humano. Desde seu nascimento, somos induzidos a conhecer novas coisas todos os dias. Na preparação para a vida, o aprendizado que é inerente se junta à preparação profissional, que nos dará condições de navegar pelos ambientes onde estaremos inseridos. Em uma reportagem exclusiva da MundoCop, você verá como a boa gestão e os programas de capacitação podem auxiliar as cooperativas a entrar em uma nova era da inovação. que precisará não apenas da geração mais nova, como também das que cresceram no movimento. Acesse o site www.mundocop.com.br e confira. Seguindo para a próxima, cooperativas possuem vocação natural para ampliar a conectividade no campo. Uma parceria entre a Prefeitura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e a Coprel Telecom está levando internet de ótima qualidade para as regiões do interior da cidade. O projeto Campo Conectado deve construir 221 quilômetros de rede de fibra ótica na região, suficientes para atender a 1.127 famílias de 18 localidades. Continuando, marco legal das startups é sancionado. Aprovado pelo Congresso Nacional em maio, o marco legal das startups finalmente foi sancionado pelo Presidente da República. A Lei Complementar 182-2021 irá atuar na criação de um ambiente regulatório favorável para as empresas inovadoras. A nova lei ainda classifica como startups, empresas e sociedades cooperativas do ramo de inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios e que tenham tido receita bruta de até 16 milhões no ano anterior, com até 10 anos de inscrição no CNPJ. E para finalizar, OCB se torna parceira de cooperativa indiana. Em uma reunião online, o sistema OCB e a Cooperativa de Fertilizante dos Agricultores Indianos, a IFFCO, firmaram uma parceria para facilitar a intercooperação entre Brasil e Índia. O acordo prevê o intercâmbio técnico, acadêmico e comercial entre cooperativas, de forma a fomentar o comércio entre os dois países. A IFFCO é a maior cooperativa de insumos agrícolas do mundo, com mais de 36 mil cooperativas primárias. Querem saber mais sobre essas e outras notícias? É só baixar o aplicativo da MundoCop e nos seguir nas redes sociais. Além de ter acesso a essas notícias, vocês vão poder ler a nova edição da revista em um formato totalmente digital. Confiram também o nosso canal do YouTube e a Confraria do Cooperativismo, nosso podcast exclusivo que está disponível no Spotify. Bom, Bruno, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais um Boletim MundoCop de Notícias e uma boa semana a todos. Valeu, Jade! Uma nova cultura tem se mostrado promissora no interior do Rio de Janeiro. E mesmo com o clima quente, a produção de uvas tem se sobressaído em todo o estado. As frutas são bem doces e excelentes para a produção de geleias, sucos e até vinhos. Os cachos estão espalhados por toda a plantação. O cultivo da uva, num clima totalmente oposto ao comum, é a aposta do aposentado e agora produtor Leandro Souza. A gente iniciou esse plantio aqui no dia 13 de janeiro do ano passado, só para você ter uma ideia de como se desenvolve rápido. E aí a gente tem uma expectativa de chegar a retirar daqui, após cinco anos, 1.500 quilos a cada safra. O que chama a atenção na plantação do seu Leandro é o teor de açúcar do fruto, que chega a 18%. Na propriedade foram plantados 202 pés de uva. Desses, 184 estão em plena produção, prontos para a primeira colheita. A ideia era que, de repente, isso ia demorar um pouco mais, mas para a nossa surpresa, a gente já colheu 250 quilos aqui e ainda tem mais 250 quilos de uva para colher aqui. E o entorno da comunidade aqui, da Baixada, está vindo direto comprar com a gente aqui, o que é muito bom. De acordo com o governo do estado, atualmente os municípios produtores de uva são Bom Jesus do Itabapuana, Cardoso Moreira, São Fidelis, Varrisai, Itaperuna, São José de Uubá, Cambuci, Carapebus e Rio das Ostras. E agora, Campos, o maior município do interior do estado. O total de área cultivada é de 14 mil hectares. O resultado da produção no ano de 2020 foi de 190 toneladas e movimentou em torno de 900 mil reais. O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento destaca a importância econômica da produção de uvas no interior do estado. A implantação da cultura da uva é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, principalmente para o interior. Ela traz empregos qualificados, gera renda, aumenta o mercado consumidor e diversifica a produção. Na propriedade de seu Leandro, a plantação chama a atenção por estar em 125 metros quadrados, à margem da RJ 216, na localidade de Mineiros. Três horas por dia, o produtor abre os portões para visitas, que precisam ser agendadas por causa da pandemia. Uma forma de divulgar a produção na cidade e, quem sabe, fechar novas parcerias que rendam bons frutos. Ser reconhecido pelo trabalho que a gente está fazendo e a gente ter parcerias. Então, a gente está precisando agora investir em parcerias que dê valor, que agregue valor para a gente, que não deprecie o fruto, que não deprecie o trabalho da gente, mas que dê valor ao que a gente está fazendo. Dona Maria ficou encantada com a plantação. Já visitei, né, em Curitiba, que eu morei um tempo lá, mas não imaginava que aqui em Campos poderia dar uma plantação tão bonita como essa. Intervalo rápido aqui no nosso Mundo Cooperativo, nós voltamos já. Musicoterapia para tratar o corpo e a mente. Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio nesta sexta-feira, aqui no Mundo Cooperativo. Por isso, eu recebo a psicóloga Naira Delboni, da Viveiro Unimed Vitória. E, Naira, bem-vinda ao nosso programa. Olá, Bruno. Eu que agradeço mais uma vez participar. Muito feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. Queria começar te perguntando o que é a musicoterapia. A musicoterapia, né, ela é uma prática musical utilizada num contexto clínico que ela vai auxiliar no tratamento e na reabilitação de pacientes, trabalhando também uma prevenção, tanto na saúde física como na saúde mental. E como é que ela é utilizada? Bom, a música, né, eu falo que ela tem um poder muito grande, né, e ela traz benefícios enormes. Então, a música, ela ativa áreas do nosso cérebro, né, então eu falo que a música, ela alcança onde a palavra não consegue chegar. Então, os benefícios que ela traz, como eu falei, são enormes. E como é que a gente faz esse trabalho, né, muitas das vezes no consultório individual, e ele também pode ser feito em grupos. No consultório, dependendo muito de cada abordagem, de cada terapêutica que a gente vai trabalhar com o paciente. Então, no consultório, muitas das vezes eu atuo pra ajudar na ansiedade, né, aliviar a questão do estresse. A gente coloca uma musiquinha mais de relaxamento, a gente trabalha um contato maior, vamos dizer, né, no eu interior, com a respiração, enfim. Então, a gente faz esse trabalho, né, pra essa abordagem. Na terapia em grupo, a gente consegue trabalhar com instrumentos, né, com a música em si, né, só a música instrumental. Então, ela também atua dentro desse contexto na expressão corporal. Ela pode ajudar também no desenvolvimento cognitivo, que é usado muito em pacientes com Alzheimer. Existe também um trabalho hoje voltado pra crianças especiais, em relação ao tratamento do câncer, né. A gente sabe que a música, ela vem trazer um alívio, né, pra aqueles pacientes em relação à questão da dor. Então, a gente percebe que a música, né, dentro dessa abordagem que ela traz, terapêutica, ela pode ser trabalhada tanto nessa parte, como eu falei, física e mental. Então, existe cada momento, o seu encaixe ali, cada nota, cada melodia, pra lidar com cada caso. Você deu o exemplo do uso da música como terapia no consultório. Mas eu também poderia usar a música como terapia em casa? Com certeza. Por que a gente fala isso? Aí eu venho naquela velha fala que eu costumo trabalhar, né. A gente precisa aprender a nos conhecer. Então, a partir do momento que eu me conheço, isso daí pode ajudar. Por quê? A música, ela também vem como um regulador de humor. Então, tem dias que a gente acorda meio melancólico, meio tristinho, né, ou ao contrário, né, muito estressado, né. Agitado. Agitado. Então, a gente vai começar a o quê? Peraí, eu tenho que observar. Então, se a música pode me ajudar, eu posso colocar uma música um pouco mais tranquila, naquele dia que eu tô mais agitado, ou tive um dia muito estressante. A música, ela vem trazer esse benefício pra gente relaxar. Uma música mais calma, né, uma melodia mais tranquila. E se eu tô, né, naquele dia meio melancólico, como eu falei, se eu coloco uma música mais tristinha, mais melancólica, a tendência é eu cair um pouquinho mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma música mais animada. Eu falo que cinco minutinhos de uma música mais animada naquele dia, você já começa a sentir aquela vibração da música. E como isso ajuda, gente? Isso que eu ia te perguntar. Eu já ouvi falar que música cura. Música cura? Então, existem alguns estudos que falam, né, desse auxiliar na cura, né? Então, como ela trabalha como esse regulador de humor que eu falei, né? Ela trabalha a concentração, a memória. Então, ela pode estimular muitas coisas. Então, até mesmo na questão de tocar um instrumento, né, lidar com as notas, o quanto isso é estimulado também no nosso cérebro. Então, a gente pode dizer que, tecnicamente, claro que ela não é um remédio, ela é um remedinho auxiliar pra esse tratamento. Então, ela ajuda bastante. E esse remedinho que a gente ouve, também pode ser uma boa oportunidade da gente aprender a tocar algum instrumento? Sim. Pra auxiliar nessa regulação das emoções? Sim, sim. E eu percebo em alguns pacientes, né, vamos dizer, ansiosos, né, que a gente trabalha isso em consultório. Então, quando a gente fala pra ele, olha, busca uma atividade que você consiga se descobrir, até mesmo prazerosa. Então, eu tenho casos de pacientes que começaram a tocar violão, né, o piano, e eles se encontraram ali. E como isso foi excelente para o tratamento, né? Por isso que eu falo, ele vem como esse remedinho aí também pra ajudar. E o violão, né, as melodias que a pessoa, ela vai se descobrindo. Eu falo que cada nota, né, cada sintonia, melodia, é uma descoberta. Então, faz muito bem também. E o nosso gosto musical influencia nas nossas emoções do dia a dia? Então, sim, sim. Como eu falei, ele vai regular o nosso humor ali. Então, dependendo do momento, sim. Então, tem pessoas que também só gostam de um ritmo de música, né, e tem pessoas que são mais ecléticas. Então, assim, se eu gosto daquele ritmo de música, vamos pegar um exemplo. Tem pessoas que gostam de estudar escutando rock, rock pesado, né? E outras pessoas não conseguem estudar com nenhum barulhinho, né, de um mosquitinho passando. Eu sou da turma do barulho. Eu só consigo estudar, só consigo prestar atenção se tiver alguma coisa ligada. Eu tô lendo o livro, a televisão tá ligada, o celular tá tocando uma música, eu tô trabalhando no computador, o celular tá ali, ou num canal de música, ou num aplicativo de música. Eu preciso de ter um barulho exterior para ajudar na minha concentração. Então, tá vendo como é que o seu cérebro trabalha, né? Ele precisa daquilo ali pra ajudar, né, a ficar tudo, vamos dizer assim, bem redondinho, alinhado, né? E você já ouviu falar que música também é um excelente ócio criativo? Porque, por exemplo, eu consigo pensar e consigo ter ideias se eu tiver ou assistindo ou ouvindo algo. O meu processo criativo parte disso tudo. E isso é comum? Sim. Como eu falei, a música vai estimular várias áreas do nosso cérebro, né? Então, ela vai desencadear várias emoções. E essa parte criativa também. Então, pra algumas pessoas dá super certo. Naira, e nessa pandemia você tem recebido muitos casos de pacientes que, por conta da pandemia, desenvolveram alguns desses transtornos que você falou que a música pode ajudar no tratamento. E que você indica a música como tratamento? Então, em relação aos casos, né? Isso. Ansiedade, casos de pânico também ajuda, musiquinha instrumental. Interessante também, existem até estudos para gestantes. É isso que eu ia perguntar logo em seguida. O quanto que isso auxilia no vínculo com o bebê, né? E até na hora do parto, né? Do parto também. E tem outros estudos que comprovam que até alguns cirurgiões, eles gostam de escutar música clássica durante a cirurgia. Porque isso vai ativando o cérebro, né? Então, olha os benefícios aí. Então, sim, em alguns tratamentos a gente percebe que tem essa ajudinha, com certeza. A gente não pode esquecer também da turma que faz atividade física com fone de ouvido. Com fone de ouvido. Isso aí. Por quê? Porque nos motiva, né? Então, se você coloca, como eu falei, uma musiquinha mais relaxante, você vai querer, né? Se você teve um dia cansativo, se você coloca uma musiquinha no final do dia, dependendo do momento, você fica ali no sofá, esquece e ir para a academia. Mas se você já coloca uma música mais ativa, mais empolgada, não, vamos lá, vamos para, né? Como diz, né? Tem que pagar hoje, né? Tem que estar pago. Está pago ou não está pago, né? Então, vamos colocar a música para estimular, para pagar ali a atividade do dia. Naira, vamos só repassar as dicas aqui da nossa entrevista, fazer um resumão. Agora que a gente está chegando ao fim, como que a música pode nos auxiliar a aliviar o estresse do dia? Repasse aí alguns pontos que são importantes. Então, dentro desses pontos, né? A gente precisa trazer a música, né? Dependendo do momento, que ela vai te auxiliar, sim. Então, para a atividade física, a música, ela é muito importante, né? Se você gosta de estudar escutando música, ouça a música durante aquele período ali que você está estudando. Alguns vestibulandos, né? Pessoas que estão estudando para a prova, com o curso, eles falam que isso ajuda bastante. Coloca o fonezinho de ouvido, né? Coloca a musiquinha ali que você está com vontade de ouvir naquele momento. Fecha seus olhos, aproveita o ambiente de casa, dança, relaxa, se inspira, se conecta com a música e esquece tudo que está ao seu redor. Um tempinho, cinco minutinhos, isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, algumas pessoas já gostam de acordar escutando música. Eu já troquei até o despertador do meu telefone para a música. Porque aquele barulhinho do despertador, você já acorda pé da vida com ele, não é? Ah, não. Aquilo ali é traumático. Então, coloca uma musiquinha, uma melodia gostosa. Uma música que você gosta, né? Isso aí. É uma dica. E aí você já vai acordar, né? Bem disposto aí para as atividades do dia. Estão aí dicas importantes da Naira Delboni. Ela que é psicóloga do Viver, Unimédia e Vitória. Agradeço demais a participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. E volte mais vezes. Obrigada, Bruno. Volto sim. Pode só chamar. Obrigada. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe. Basta acessar o portal Sin Notícias em sinoticias.com.br. Lembrando que domingo nós temos um encontro marcado no Mundo Cooperativo especial de fim de semana que começa às oito da manhã em pleno domingão. Vem passar o domingão com a gente. Vai ser muito mais divertido. Bom, por hoje é só. A gente fica por aqui e volta a se encontrar então domingo no Mundo Cooperativo especial de fim de semana. Até lá. Tchau. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos.